Hey guys! What's up? We're Italian here! Happy Easter! Happy Easter! Enriquecedores e enriquecedoras sejam muito bem vindos ao canal Enriquecendo seu inglês! Pra quem não me conhece eu sou o Henrique e serei seu professor de inglês nesta jornada maravilhosa rumo ao aprendizado da língua, certo? Hoje em dia é muito especial, afinal de contas Easter! Happy Easter for all of you guys! Feliz Páscoa pra todos vocês! Feliz Páscoa pra todos nós, né? Neste momento difícil que estamos vivendo mas não podemos deixar que o nosso espírito seja abatido por conta das dificuldades que estamos enfrentando Então, hoje eu decidi preparar um conteúdo um pouquinho diferente pra vocês, tá? Como hoje é Páscoa, Domingo de Páscoa Eu quero falar com vocês sobre alguns vocabulários de Páscoa Especificamente vocabulários de Páscoa, né? Todos os arredores aí que cercam a Páscoa, né? Então, é o seguinte O que que a gente vai trabalhar hoje? Eu coloquei aí alguns termos os mais utilizados na Páscoa, né? E eu coloquei alguns que não são tão conhecidos, né? Alguns que não são tão conhecidos Então, vocês vão ver que é bem tranquilo, né? Vocês vão ver que é bem tranquilo Vocês não terão grandes dificuldades pra aprender, ok? Se você ainda não é inscrito nesse canal Você tá perdendo tempo, cara Você tá perdendo tempo Se inscreva nesse canal Ative o sininho pra você não perder nenhum dos novos vídeos Que vocês podem ver aí Lançando todo domingo aqui Nesse canal maravilhoso E deixa nos comentários Caso você queira Que eu tire alguma dúvida Deixar algum Alguma espécie de sugestão Alguma crítica também Fica à vontade Eu vou deixar o meu número particular também Caso você queira entrar em contato, tá? Só me chamar lá, beleza? Vamos lá então, pessoal Vamos pro vídeo Olha só Então, Happy Easter Feliz Páscoa, né? Feliz Páscoa Olha só Agora a gente tem um Um termo aqui Muito conhecido, né? Easter Egg Easter Egg Hum, que delícia, né? Easter Egg É o ovo de Páscoa Aquele ovo gostoso Que você tá comendo já? Já comeu? Já tá comendo ovo de Páscoa? Fala aí pra mim nos comentários Se vocês já abriram o ovo de Páscoa Antes do almoço, hein? Antes do almoço Então, Easter Egg Ovo de Páscoa, tá? Claro, ovo de chocolate, né? Aquele ovo de chocolate que a gente conhece Pessoal Bom, agora eu quero fazer o momento Little Tip logo no comecinho do vídeo O momento Little Tip de hoje é o seguinte Easter Egg, eu falei pra vocês Ovo de Páscoa Mas quem é gamer Quem acompanha bastante esse mundo geek Vai lembrar de um outro significado de Easter Egg, né? Que são aquelas referências em filmes e jogos, né? Escondidas de uma forma um tanto quanto sutil, né? Então você vai ter alguns exemplos Os filmes da Marvel, né? Adoram falar sobre Easter Egg Adoram fazer Easter Egg, né? O próprio Stan Lee Que descansa em paz, né? Grande Stan Lee Ele é uma espécie de Easter Egg nos filmes da Marvel, né? Já bateu a saudade aqui, pessoal Já bateu a saudade Puxa vida Que cara, né? Fenomenal Que cara fenomenal Então os Easter Eggs Pra quem é gamer, né? Pra quem assiste Acompanha essa cultura geek Certo? Vai lembrar Daquelas referências escondidas E por que que... Veja bem Por que que eles fizeram essa analogia, né? Não sei se vocês sabem Mas... Existe uma tradição Talvez você pode até saber Hoje em dia Não sei se é muito comum, né? Mas... Eu vivenciei isso, né? Então eu posso falar com propriedade Que foi... Que é bem legal, né? E eu pretendo passar adiante Essa cultura Eu falei... Veja só Eu falei Que eram as referências escondidas, né? Por que eu usei a palavra escondida? Pelo seguinte É... A tradição É que você Esconda Os ovos de Páscoa, né? Na Páscoa Lá no domingo As crianças Acordam cedo Pra procurar Os ovos de Páscoa Escondidos É... Os arredores da sua residência Por exemplo, né? E é uma tradição bem legal Porque atiça a curiosidade das crianças, né? E... E pode... É... E traz essa curiosidade, né? Nossa, que legal Vou acordar cedo no domingo de Páscoa Porque eu sei que... É... Nós teremos os ovos de Páscoa Escondidos Nos arredores da nossa casa, né? Então vamos procurar E é uma brincadeira bem divertida, tá gente? Quem não conhecia aí Fica pra próxima Páscoa Ou se ainda Vocês não acordaram Vão acordar Faça isso Faça isso, né? É bem divertido É bem divertido, tá? Então... Esse... E... Essa ideia do Easter Egg De referências escondidas Vem dessa tradição Antiga, né? De esconder os ovos de Páscoa Nos arredores Ok? Muito bem Pessoal Olha só Continuando aqui Easter Bunny Bunny Olha só Ô professor Mas... É... Tá Eu consegui deduzir Que é coelho da Páscoa Mas coelho não é rabbit É... Então... Então Quando a gente quer falar Do coelhinho da Páscoa A gente tem que usar Easter Bunny Bunny É um jeito mais fofo Mais carinhoso De dizer, né? Coelhinho Digamos assim Coelho em si O animal É rabbit Rabbit Até eu coloquei junto aqui Então... Rabbit Coelho Easter Bunny Coelhinho da Páscoa Lembra que o bunny É um jeito carinhoso Um jeito fofo De dizer Certo? Ah... Olha só Aí pra... Pra gente... A gente tem que deixar uma comida pro coelhinho da Páscoa, né? Então... A gente tem que colocar a cenoura, né? A cenoura Olha só as traduções Carrot Carrot, então... Cenoura, tá? Essa... Essa daqui... Vamos nessa daqui primeiro Essa daqui eu tenho certeza que a maioria não conhece Codfish 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 Não sei se hoje nós vamos... Vocês vão comer essa comida, né? Deu pra traduzir aqui Deu pra traduzir aqui Deu pra traduzir que é uma espécie de peixe, né? Codfish É bacalhau Bacalhau, tá? É muito comum A... No... No primeiro dia do ano, né? Na sexta-feira santa Possivelmente Alguns de vocês comeram Mais codfish Então... Cuidado que não é cold Não tem uma L aqui, hein? Cuidado É codfish Codfish Bacalhau Quail egg Olha só Mais um tipo de ovo aqui, Henrique Que isso, cara? Você só trouxe ovo aqui pra falar com a gente? Não, então Mas é um negócio que a gente vê também Pintando os ovos na Páscoa, né? Não sei se vocês já tiveram essa tradição também Eu já vivenciei isso E é bem legal também pintar com uma tinta específica ali, né? Quail egg Quail egg Ovos de codorna Aquele ovinho pequenininho lá É bom, hein? É bom Ovos de codorna Ok? Muito bem Passando agora pra segunda parte aqui Tá? Chocolate Bem tranquilo, né? É... Bem... É... Bem intuitivo, né? Chocolate 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 E se escreve assim mesmo Chocolate, né? Chocolate 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 Mas se fala chocolate A gente se escreve assim no português e no inglês Só que a pronúncia é um pouquinho diferente Não é chocolate como nós dizemos É chocolate Chocolate Ok? Dessert Cuidado Cuidado, não é desert Tá? Não é desert Dessert Segundo momento do little tip agora Dessert 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 Que é o que você vai comer depois do almoço, né? Dessert Sobremesa Ok? Sobremesa Muito bem Aqui Bem tranquilo também Easter lunch Easter lunch Easter lunch Almoço de Páscoa, né gente? Que saindo desse vídeo aqui vocês já vão almoçar, né? Eu tô ligado Eu estou ligado Easter lunch Almoço de Páscoa Ah, esse aqui, ó Esse aqui Ué, mas Henrique Não é um verbo aqui? Lent Lent Então Emprestar, né? Emprestar Sim Mas nesse contexto de Páscoa Olha só que interessante Lent Significaria Quaresma Aquele período ali de 40 dias entre o carnaval e a Páscoa né? Quaresma Lent Certo? Aqui outro que eu tenho certeza que a maioria não conhece Lamb 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 é cordeiro Cordeiro Lamb Cordeiro Tá, gente? Olha só Aqui Agora eu vou entrar Ash Wednesday Ash Wednesday Eu ainda não ensinei os dias da semana, né? Mas Eu vou fazer isso futuramente num vídeo específico pra isso, né? Mas Eu achei legal trazer alguns termos Que Que são utilizados, né? Nesse período de Páscoa Então Ash Wednesday Quarta-feira Ash É cinza Wednesday Quarta-feira Então Ash Wednesday Quarta-feira de cinzas, ok? Olha essa daqui Essa daqui eu tenho certeza que Se Uma pessoa que estiver assistindo o vídeo Conhecesse Conhecer É muito, tá? Monday Thursday Cuidado com o nome Monday 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 Thursday Monday Thursday É A quinta-feira que antecede a sexta-feira santa Então Algumas pessoas chamam de quinta-feira santa também, né? Beleza Monday Thursday É É um pouquinho difícil de falar, né? Monday Porque você vai ler Você vai falar Ah, é Moundy Não, é Moundy Moundy Você meio que junta o A com o U Moundy Não é Mandy E não é Moondy É Moundy Moundy Thursday E cuidado Temos o TH com aquele som da língua nos dentes, ok? Monday Thursday E aí Passou a quinta-feira santa, né? Good Friday Sexta-feira santa Olha aí, ó Good Friday Sem problema nenhum, né? Bem tranquilo de lembrar Então Ash Wednesday Quarta-feira de cinzas Moundy Thursday Quinta-feira santa Good Friday Sexta-feira santa Provavelmente vocês comeram o codfish aqui, né? Good Friday Aham Legal Bem pessoal Era isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje, tá? Na questão de matéria, né? Um pouco mais Eu vou colocar Talvez não vai ficar muito claro o que pra colocar Mas Eu quero realmente treinar com vocês, tá? Então eu vou colocar, não vou fugir Nos espaços de completar Eu não vou fugir do que a gente viu aqui, tá? Então fique tranquilo Ah, esse aqui vocês vão matar, hein? Esse aqui vocês vão matar Se você souber Ainda mais que eu não vou falar a tradução disso aqui Pessoal, e aí? Tá gostando? Deixa nos comentários Deixa nos comentários se você tá gostando O que que eu posso melhorar Como que eu posso te ajudar De uma forma melhor Pode me chamar também ali no ProArticular Vamos lá? 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 Esse daqui também, se você prestou atenção na tradição que eu falei, vai ser bem tranquilo, né? Hum, vamos lá. Vamos colocar. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, pessoal. Uma, duas, três, quatro, quatro frases, né? Mais com seis espaços pra completar. Tá? Copiou? Bora lá, então. Look, mom, the blank ate the blank. Olha, mamãe. O comeu o... Ah, aqui. Ó, tranquilo, né? Look, mom, the Easter bunny ate the carrots. Então, imagina o menininho ou a menininha acordando no domingo, né? Porque no sábado, né? Porque no sábado ele deixou as cenouras, né? Pro coelhinho da páscoa. Aí, acordou no domingo, viu que as cenouras não estavam mais lá. Então, o coelhinho da páscoa comeu as cenouras, né? Look, mom, the Easter bunny ate the carrots. Olha, mamãe. O coelhinho da páscoa comeu as cenouras. Legal. Olha só, esse aqui. I ate and it smells bad. Eu comi e cheira mal. Nossa senhora, eu detesto o cheiro disso aqui, pessoal. Eu detesto o cheiro disso aqui. Empregna na casa inteira. I ate codfish and it smells bad. Eu comi... Ah, cuidado, ó. Tanto aqui como aqui, né? Eu usei... Esse é o passado simples do verbo to eat, tá? Momento little tip novamente. Ate. Comeu. Passado do verbo to eat. A gente vai ver isso mais pra frente com calma, tá? I ate codfish and it smells bad. Eu comi bacalhau e cheira mal. Cheira mesmo, hein? Do you paint the... Você pinta o... Ah, aqui ficou fácil também, né? Do you paint the quail at... Você pinta os ovos de codorna? Você pinta? Deixa nos comentários aí se você pinta pra páscoa. He promised not to eat during the... Ele prometeu não comer durante o... Ou a... Olha só. Olha que estrutura interessante. Às vezes a gente tem isso no inglês, tá? He promised not to eat. Veja aqui. Se você assistiu a última aula, eu dei a dica de como fazer tanto interrogativa quanto negativa. E aqui você poderia pensar... Ô Henrique, por que que não é don't? Que promise don't eat? Não é, cara. Não é. Quando você tem um verbo aqui... Veja. Você quer fazer a negação justamente. Você está entre dois verbos, né? Promised, que é prometeu, e eat, que é comer, tá? Quando você tem entre dois verbos pra fazer uma negação, você não vai colocar o don't. He promised don't eat. Não, 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 não. He promised not to eat. Você tem que colocar. Você coloca um not, you too, certo? É uma... Uma doindeira aí do inglês, né? He promised not to eat. Ele prometeu não comer durante a... He promised not to eat chocolate. He promised not to eat chocolate during the length. During the length. Então, ele prometeu não comer chocolate durante a quaresma. Vocês conseguem ficar quarenta dias sem comer chocolate? Eu, particularmente, não consigo, tá, gente? Então, eu pego, talvez, uma coisa que não... Que eu consiga, por exemplo, tomar fanta uva, né? Eu fico quarenta dias sem tomar fanta uva, tranquilo. Tá bom, pessoal? Deixa aí nos comentários se você consegue ficar quarenta dias sem comer chocolate. Ou uma outra coisa que você goste bastante, uma batata frita, de repente, sorvete, sei lá. Ok, pessoal. Então, tudo certo aí? Pode deixar nos comentários, né? Já deixa seu like. Obrigado a você que ficou até aqui comigo. Deixa seu like, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho pra você não perder as notificações. Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, ok, pessoal? Ficou alguma dúvida? Pode me chamar no particular. Pode deixar nos comentários aí que eu vou responder todos vocês, ok? So, guys, thank you so much for being here today with me. I hope you enjoyed it as much as I did. See you later. Bye.